Música Mais uma vez acontece Mais um ídolo para todos Foi É foda velho Mesmo que o cara fuja e tal Ele só estava tentando Protejar Porque ele trabalhou muito Para conseguir conquistar Seu meio de trabalho O meio disso Praticar o seu esporte Mas é assim mesmo 244 Para a lei É considerado como crime Sendo que apenas Queremos nosso lugar Nosso espaço Para praticar Sem Dar nenhuma alteração Até quando vamos passar por isso Há pouco tempo Perdemos um grande parceiro E aí E aí E aí E aí MENSAGEM 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 Amém. Eu não estou fazendo nada, eu vou dar um grauzinho aqui, ó. Você está doido? Ele era um doce de mim. Ele não ia fazer nada disso que estão falando. Ele era educado, ele sempre respeitou a polícia. Ele fugiu, sim, porque ele não tinha CNH, porque ele não queria perder a moto, que era o meio dele sustentar os irmãos e a mim. A moto eu dei, ele trabalha desde os oito anos, meu filho. Sempre trabalhou. E ele usava a moto para trabalhar, era o xodó dele, era a vida dele. No fim de semana ele fazia o lazer dele, que era empinado. E, gente, nós estamos acompanhando o caso do motociclista que morreu em suposto confronto, como vocês viram, com a polícia militar. E a polícia civil abriu um inquérito para investigar a morte do garoto. Amigos e familiares do rapaz fizeram um grande cortejo até o velório dele, na noite de ontem, em São José dos Pinhais. Mais de 100 motociclistas fizeram um cortejo até o velório de Leandro, no cemitério Campo Largo da Roseira, em São José dos Pinhais. Amigos e familiares estão revoltados. Eu estou em choque até agora. Eu não consigo acreditar que ele está morto. É só quando mesmo chegar o domingo e marcar um rolê com ele e ver que não vai ter mais ele. Vai só ser no nosso coração mesmo. A guarda municipal liberou, então? Liberou. Passou um pano? Sim, aham. Só que daí a PM chegou? Sim, a PM chegou. Fugiram da PM? Fugimos. Na hora ali foi em quatro. Vocês fugiram em quatro motos? Quatro. Quantas viaturas da PM? No caso, uma foi atrás dos três, eu e nós dois, que passamos reto, e uma foi atrás do Léo, que virou para ir sentido a BR-277. Essa imagem mostra a Leandro em fuga na moto. Ele passa em alta velocidade e salta por um quebra-molas. Em seguida vem a viatura da PM, também em alta velocidade. A covardia superando a pureza. E jamais vai ser esquecido, tá ligado? A família aqui, ó. Lembra de tudo, parceiro. Lembra de tudo, parceiro. Aqui, ó, parceiro. Aqui é família, caralho. Aqui é família. 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 A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime Vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar Toda vida Naquele lugar, aquele sorriso O inimigo usa forças que oprimem Oprime É, vai na paz irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Valeu menor, espero chegar Valeu menor, espero chegar